Eu vim aqui buscar minha saúde Eu vim aqui buscar minha saúde Meu São João me ordenou Aqui estou bem juntinho aos meus irmãos Meu São João me ordenou Aqui estou bem juntinho aos meus irmãos Meu Pai eterno, a Virgem Mãe também são vir e deu Meu Pai eterno, a Virgem Mãe também são vir e deu Eu peço força, eu peço força eu e de vencer Eu peço força, eu peço força eu e de vencer Todo mal que me arrodeia Eu entrego a espada de São Miguel Todo mal que me arrodeia Eu entrego a espada de São Miguel Todo mal que me arrodeia Eu entrego ao ser divino Meu velho juramidão Todo mal que me arrodeia Eu entrego ao ser divino Meu velho juramidão Ei de vencer, ei de vencer Ei de vencer, ei de vencer Com amor, ei de vencer Aproveite agora para agradecer Todo ser divino, a Virgem Mãe Aproveite agora para agradecer Todo ser divino, a Virgem Mãe E seu Filho amado com todos os seus irmãos E seu Filho amado com todos os seus irmãos E seu Filho amado com todos os seus irmãos Eu entrego ao ser divino E seu Filho amado com todos os seus irmãos Legenda Adriana Zanotto